Olá, bem-vindo ao canal do Biruta. E o bicho do dia é a formiga de mandíbula de armadilha. Em inglês esse bichinho se chama Trapjaw Ant. Eu fiz uma tradução literal porque eu não sei nenhum nome popular desse incrível animal. Eu sou um apaixonado por formigas e quando eu fui apresentado para esse gênero de formigas tão comum aqui no Brasil, eu já aprendi pelo nome do gênero, que é o Doutor Machos. E decorei assim, eu chamo elas de Doutor Machos e não sei nenhum nome popular. Se você souber, deixa aqui nos comentários porque vale a pena a gente aí identificar esse animal melhor porque ele é incrível. As formigas desse gênero Doutor Machos, elas são muito comuns aqui no Brasil. Inclusive você vai encontrar ela aí em jardins, em praças, em parques de cidades grandes, de metrópoles. Então não é raro a gente ver esse animal por aqui. Mas para entusiastas de formiga ao redor do mundo, é uma das formigas mais interessantes. Eu tenho certeza que tem muita gente aí na gringa que daria muito para estar aqui e poder presenciar esses animais porque são realmente incríveis. E são incríveis por quê? Por causa de uma evolução que essas formigas têm para pegar o alimento delas, que é basicamente uma armadilha na mandíbula delas. E como que essa armadilha funciona? Bom, a mandíbula se abre em 180 graus, fica assim, e ela tem dois pelinhos que saem aqui da frente da mandíbula. E quando alguma coisa encosta nesses pelinhos, dispara essa mandíbula em velocidade altíssima e ela pega o alimento que está aqui na frente. Um bichinho que ela está caçando, elas são carnívoras e elas caçam e utilizam isso para caçar. Mas esse movimento, ele é tão rápido, mas tão rápido, que essa formiga quando está em situação de estresse, ela acha que ela vai ser predada, ela aponta essa armadilha para o chão, dispara a armadilha no chão e a força é tão grande que projeta a formiga. Então ela sai voando com a força do fechar da mandíbula dela. E é um dos movimentos mais rápidos do reino animal. Então em milésimo de segundo ela fecha aquilo ali, dá para você ouvir, com o seu ouvido você escuta o estalo que essa formiga dá e ela sai voando, quando ela dispara no chão ela sai voando, quando ela dispara na presa, ela vai abater a presa ali para ela poder comer. É importante dizer também que esse mecanismo de armadilha se desenvolveu em várias espécies de formigas diferentes ao redor do mundo. E formigas bastante distantes do ponto de vista evolutivo, de gêneros diferentes e até de famílias diferentes e desenvolveram esse mesmo mecanismo de armadilha. E o que isso significa? Significa que é muito eficiente do ponto de vista evolutivo. Se não fosse algo eficiente, não teria se desenvolvido em locais diferentes do mundo para executar a mesma tarefa. Então realmente é um implemento evolutivo que é muito interessante, que realmente confere aí uma vantagem para esse animal no meio ambiente. E cara, é impressionante ver elas usando isso aí. Mais um ponto curioso é que apesar de elas terem essa mandíbula super forte, essa mandíbula não oferece grande risco aí para o ser humano. O que essa formiga tem, que realmente pode causar aí um desconforto, é um ferrão que ela tem no abdômen. Igual uma abelha, igual um marimbondo, ela tem um ferrão que se parece aí com uma agulha hipodérmica, ou seja, uma agulha de injeção, né? Ela tem uma ponta bem afiada e um duto por dentro. E esse duto vai dar uma glândula de veneno. E esse veneno realmente dói. Mas não são formigas agressivas. Elas só vão te picar se você realmente pegar, apertar elas, aí elas vão picar. Fora isso, elas têm medo, bastante medo da gente. E são formigas até dóceis, assim. Você colocar a mão na frente, ela sobe na sua mão, fica tranquila. Ela é uma formiga realmente tranquila. Você não pode apertar ela. Se apertar, ela vai se defender. São um dos animais mais legais que existem no mundo. Na minha opinião, esse bicho é muito incrível por causa dessa adaptação evolutiva. E a gente tropeça nelas por aqui, né? Como eu disse, até em grandes metrópoles você vai achar. E lá fora, cara, pra quem gosta de formiga, ia ter gente assim que ia querer fazer viagem pra cá pra ver esse bicho. Então, se você encontrar uma dessa por aí, saiba que você está diante de uma pérola da natureza. E se você gosta desse tipo de assunto, cola aqui no Biruta. tem vídeo novo todo dia sobre assuntos relacionados à biologia. Então vai ter botânica, vai ter preservação, vai ter saúde humana, bicho pra caramba. Então, se você gosta desse tipo de coisa, cola aqui com a gente e vem comigo nessa aventura.